Olá caro aluno, hoje nós vamos falar sobre as três vestimentas da alma. Então vem comigo. Na aula passada nós falamos do poder da mente, o quanto que ela é infinita e somente algumas estacas internas que nós colocamos, conceitos pré-formados sobre nós, que nos limitam a crescer. Bom, hoje nós vamos falar sobre o pensamento, porque no final da aula passada nós linkamos o assunto com o pensamento, uma das formas a gente mudar a nossa mentalidade, o nosso cérebro, é através de treino, pensamento, então hoje falaremos sobre o pensamento. E dando uma introdução, está escrito na Rassidut e na Kabbalah, que a alma tem três vestimentas e elas são pensamento, fala e ação. Com a ação, minha alma interage, ela atua no mundo. Com a fala, minha alma, ela conversa com o próximo. E com o pensamento, a minha alma, ela conversa comigo mesmo. Pensamento é o vestimenta mais interno. Você sabe, você tem algumas vestimentas, você tem o casaco, você tem a roupa, a camisa, você tem a camiseta. O vestimenta é o pensamento mais interno e mais próximo da alma. Bom, aqui, na verdade, é uma coisa interessante. Porque a vestimenta da pessoa não é você, tem você. E tem suas vestimentas, não é mesmo? Então, a vestimenta, eu chego de manhã, eu abro meu armário e eu escolho que roupa eu vou vestir hoje. Da mesma maneira, o pensamento não é você. O pensamento é a sua vestimenta. Você pode escolher que pensamento você vai ter. Você pode escolher que fala você vai falar. Porque não é você. Normalmente, é verdade, o pensamento expressa quem é a pessoa. Mais ainda do que a fala, mais ainda do que a ação. Porque na ação e na fala, eu posso até agir e falar contra aquilo que eu estou sentindo. Digamos, você não gosta muito da sua sogra, mas é aniversário dela. Você precisa comprar um presente para ela. Você precisa sorrir para ela e dizer parabéns, sobrinha. Você pode então falar e agir contra as suas emoções, contra a sua personalidade. O mais difícil é o seu pensamento. Pensar bem de uma pessoa que você detesta. Às vezes é difícil, mas a verdade é que todos nós podemos. Todos nós temos essa força. Porque outra vez, o pensamento não somos nós. O pensamento é somente uma vestimenta da alma. Você pode escolher que roupa vestir. Normalmente, como falamos, o pensamento expressa quem é a pessoa. Se você olha uma pessoa andando na rua de branco, o que ela é? Deve ser um médico, uma pessoa com gravata e terno, bem alinhado. O que ele é? Um executivo. Uma pessoa com casquete branco, com uma roupa de piloto. Ele é um piloto. Você, normalmente, a vestimenta expressa quem ela é. Assim, também, normalmente, o nosso pensamento, principalmente, pelo fato de ele ser muito próximo à alma, ele expressa quem você é. Ele expressa a sua personalidade. Pessoas otimistas, elas têm sempre pensamentos positivos, normalmente. E pessoas pessimistas, elas estão sempre pensando negativamente. Pessoas que têm muita raiva, elas estão sempre pensando, com raiva do amigo. Pessoas, normalmente, o pensamento expressa quem você é. Da mesma forma como uma pessoa, ela pode botar uma roupa que não expressa quem ela é. Por exemplo, um rei que ele quer ir para o público, ele quer ir no meio da multidão e não quer ser reconhecido. Ele coloca uma roupa um pouquinho desalinhada, um pouquinho suja, um pouquinho velha. E ele vai passear. As pessoas, às vezes, que nunca viram um rei, não vão saber quem é o rei. Da mesma maneira, se uma pessoa muito pobre, ela colocar uma roupa muito, muito bonita, muito, muito cara. As pessoas vão honrá-la e vão procurar dar muito respeito para ela. A pessoa, ela pode se vestir daquilo que ela não é. Ela pode se fantasiar, ela pode colocar uma roupa mais longa do que o tamanho dela. Ou, pode colocar uma roupa mais curta. Ela pode botar uma roupa que não é ela. Da mesma forma, nós podemos pensar naquilo que nós não sentimos. Uma pessoa que foi prejudicada, alguém pisou no seu carro. Você pode parar de pensar mal dele. Começar a pensar positivamente nessa pessoa. Uma pessoa que te prejudicou, você pode parar de pensar em vingança, por exemplo. Você pode controlar seus pensamentos. Isso é algo muito importante. A Racedud compara o pensamento a um rio. Um rio que ele flui o tempo inteiro, ele não para. Porque o pensamento, sendo a parte mais interna, a vestimenta mais interna da alma, ela está constantemente em atividades. Até mesmo quando você vai dormir, você não para de pensar. O cérebro, a mente, ela vai descansar. Mas os pensamentos continuam. E é por isso que nos sonhos, aquilo que nós pensamos e vemos no sonho, muitas vezes eles não tem nexo nenhum com a realidade. Porque a inteligência, a mente, as capacidades intelectuais, elas voltam para o fundo da alma. Fica só o pensamento, pensamento solto. Mas ele continua, até mesmo na hora do sonho você tem pensamentos. O rei Salomão lhe fala em Eclesiastes. Et lachot ve et ledabem. Momentos de cala, momentos que nós falamos. Et lachot, et lalachot. Momentos que agimos e momentos que sentamos passivamente. Porém, o rei Salomão não fala momentos que pensamos e momentos que não pensamos. Porque um pensamento você nunca consegue parar. O pensamento, você pensa nele o tempo inteiro, constantemente. É o rio que flui o tempo inteiro. Só que está em nossas mãos. O que vai fluir nesse rio? Se vai fluir águas límpidas e cristalinas, ou um esgoto sujo e fedorento. Você pode escolher que pensamentos vão fluir em sua mente. Isso é muito importante, porque os pensamentos negativos, como vimos nas aulas anteriores, eles acabam criando um vício na pessoa, de pensar sempre daquela forma negativa. Pessimista, ruim, com insegurança, com medo. Isso acaba desenvolvendo as próprias qualidades da pessoa, a natureza da pessoa. Então é muito importante que a gente saiba controlar nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles tornarão nossa segunda natureza. Então é muito importante que a gente treine sempre isso. Agora, como é que você consegue realmente controlar seus pensamentos? Aí tem a parte mais difícil, não é mesmo? Então, agora, Zaken, já no Tânio, no livro que ele escreve também, Torá Hora, ele explica o seguinte. Você não consegue pensar dois pensamentos ao mesmo tempo. Pensamento é um só. Ou você pensa na sua esposa, ou você pensa nos seus filhos, ou na sua mãe. Você não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. É uma regra que existe. Um pensamento de cada vez. Portanto, se vem pensamento ruim, não adianta você tentar brecar ele. Porque, como falamos, ele é um rio que flui sem parar. Você não vai conseguir parar de pensar naquilo. O que você tem que fazer é simplesmente trocar seu pensamento. Você tira o pensamento negativo e coloca um pensamento positivo. Você deve ter no seu bolso pensamentos já prontos, para que quando você identificar um pensamento ruim, você já leve para a sua cabeça um pensamento positivo. Um pensamento bom. Algo que você goste, algo que você tem, um objetivo que você tem. Você coloca na cabeça e assim você vai se distrair daquele pensamento anterior, que era um pensamento negativo. Uma das sugestões que o Adonis Akenei nos dá, é que está escrito que, O rei Salomão já falou em provérbios que a vela é comparada, a mitzvah é comparada a uma vela. E a Torá é comparada a uma luz. Então, você coloca um pouquinho de luz na sua cabeça, um pouquinho de Torá, vai espantar muita escuridão. Então, se você tem o pensamento de Torá, alguma aula interessante que você escutou, alguma aula interessante que você gostaria de se aprofundar, botar aquilo na cabeça no momento que você reconhece um pensamento negativo. Assim explica o Adonis Akenei. Tem um outro Adonis Akenei, o Mipiatzina, Reb Klan Muskalmi Shapiro, ele dá uma ideia também interessante. Ele dá uma dica. Como é que você consegue colocar um pensamento novo na cabeça naquele momento? Então, você faz o seguinte, ele imagina um exemplo, um exemplo que o Adonis Akenei deu, mas imagina, você faz um jogo de futebol. Seleção Brasileira contra a Alemanha. Vamos para a final. Imagina a época de Covid, época de pandemia, e não se pode ter aglomeração. Então, se faz o jogo de portas fechadas, só os jogadores no campo. Com certeza, esses jogadores, eles vão, vai ser diferente de jogar com 200 mil pessoas olhando na plateia e aplaudindo. eles não vão ter a mesma vibração, não é mesmo? Então, assim também. Os seus pensamentos, ele tem uma plateia. E é isso que dá vibração aos seus pensamentos, diz o Adonis Akenei. E quem é a plateia dos seus pensamentos? É você. Todo momento que você dá corda para eles, eles ficam cada vez mais vibrantes. O que você deve fazer, explica o Adonis Akenei. Você deve sair de cena e começar a olhar os seus pensamentos. Olha retratamente o que você pensou, tenta analisar, e aí ele vai emburchar um pouquinho. O que te levou a pensar nisso? Deixa ele murchar, você vai ver de fora, e quando ele murchar, como falamos, a cabeça não admite vácuo de pensamento. Aí você começa a pensar num pensamento positivo. Essa é uma dica do Adonis Piatz, não estou falando que é para todo mundo usar, talvez basta seguir aquilo que o Adonis Akenei fala, e não traz isso no Tânia, no Toraor, e simplesmente transfira seu pensamento para alguma coisa positiva. E por que realmente é tão importante? Como eu falei, os pensamentos vão se tornar as suas qualidades, a sua segunda natureza. Nós acabamos de ler na Torá, na semana passada, sobre a porção que fala dos espiões, a porção de estilar. Lá nós vemos que Moisés, ele mandou 12 espiões para espionar toda a terra de Israel. Eram os homens mais especiais do povo judio, os maiores tzadequinos. Eles falharam na missão, eles voltaram, falaram mal da terra de Israel, e por isso o povo ficou mais 40 anos no deserto. Depois de 40 anos, Josué chega na porta de Israel, e ele manda dois espiões, para espionar o quê? Somente Jericó. Mas aqui surge a pergunta, se Moisés errou, e Josué estava presente naquele momento, ele foi um dos 12 espiões, por que que aqui outra vez, Josué está voltando ao mesmo erro? Por que mandar espiões? Entra para conquistar de uma maneira, de uma vez só? Por que que você volta e faz o mesmo erro de Moisés? Então a resposta é não. Josué não fez o mesmo erro de Moisés. Josué aprendeu do erro de Moisés. Moisés, ele mandou 12 espiões para espionar toda a terra de Israel. A terra de Israel tinha naquela época sete povos. Espiritualmente falando, esses sete povos, eles representam os sete midotos, os sete atributos emocionais da alma animal, negativos que temos dentro de nós. A terra de Israel era a terra de Canaã naquela época. Então ela representa a nossa alma animal. A missão era de conquistar toda a terra de Israel e colocar, fazer dela, não mais terra de Canaã, mas sim terra de Israel. Transformar a alma animal em alma divina. Essa era a missão deles naquele momento. Por isso que ele mandou os 12 melhores e mais elevados homens do povo judeu para Israel. Josué entendeu que isso era muito difícil. Isso somente para Tzadikim, para os mais elevados. Mas isso não é uma receita para todo mundo. Josué mandou conquistar somente Jericó. Jericó em hebraico, se fala Yerichó, que vem da palavra areia, areia é olfato, é o cheiro, que está ligado, de alguma maneira, explica o Rebbe, está ligado com as vestimentas externas da pessoa. pensamento falhação. Josué mandou espiões para conquistar somente o pensamento falhação dele, mas não toda a alma animal. Pensamento falhação está nas nossas mãos. E Jericó, estava escrito que era a chave, a fechadura, que abria a terra de Israel. Uma vez conquistado Jericó, eles poderiam depois conquistar toda a terra de Israel. Josué entendeu que para você conquistar sua alma animal, não adianta você ir direto na sua alma animal. Você tem que começar pelo pensamento, fala e ação. Se você conseguir conquistar esses três, essas três vestimentas da alma, que elas estejam somente dedicadas a Deus e a santidade, daí vai ficar fácil depois para você entrar e conquistar também sua alma animal. Jericó costumava chamar as suas vestimentas de marbaduta. Marbaduta em aramaico significa aquelas que me trazem honra. Uma pessoa coloca uma vestimenta alinhada, ela se sente um pouquinho mais honrada, não é mesmo? Se ela chega no lugar e ela está toda rasgada, suja, ela se sente mal. As vestimentas influenciam também a personalidade da pessoa. Espiritualmente falando, isso é muito mais forte. Quando a pessoa, todos os pensamentos dela estiverem focados em santidade, em divindade, por exemplo, em amor, em paz, quando as ações e as falas dela também acompanharem essa linha de pensamento, então, aí sim, ele vai abrir uma porta e um portão para conquistar depois a alma animal. Então, é por isso, gente, que a gente deve tirar lições da aula de hoje. Muito importante cuidar muito forte dos nossos pensamentos, identificá-los logo que você encontra alguma coisa negativa. Bom, se Deus quiser, espero vocês na aula que vem. Vamos continuar aprofundando nesse tema de pensamento, como isso pode trazer muito sucesso para a pessoa. Até lá! Tchau! 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 Tchau!